Próxima estação DJ Mandrake 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Vá novinha, safadinha, vá sentando e se arreganha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa Transa pra caramba, ela tá querendo Vem descendo, vai novinha, enlouquecendo Mas ela transa, bebe, fode, podia ir enlouquecendo Fazer essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba DJ Mandrake porra, os cara é brabo de verdade caralho DJ Mandrake tá aí Mandando putaria, fazendo bagulho fluir Nos mandela assim, nos mandela assim Fazendo essa fadinha Botar a xerequinha pra descer e subir, fazendo essa fadinha Botar a xerequinha pra descer e subir Botar a xerequinha pra descer e subir, fazendo essa xerequinha DJ Mandrake, 100% original Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Vá novinha, safadinha, vá sentando e se arreganha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Ela tá querendo, ela vem descendo, vai novinha, enlouquecendo Mas ela transa, bebe, fode, podia ir enlouquecendo Fazer essa piranha transa, transa pra caramba DJ Mandrake porra, os cara é brabo de verdade caralho DJ Mandrake tá aí Mandando putaria, fazendo bagulho fluir Nos mandela assim, nos mandela assim Fazendo essa fadinha Botar a xerequinha pra descer e subir, fazendo essa fadinha Botar a xerequinha pra descer e subir Botar a xerequinha pra descer e subir, fazendo essa xerequinha Tchau, tchau, tchau Estimando a xerequinha pra descer e subir, fazendo essa barna Então, vamos agradecemos e se derogando a descer e subir Atle a xerequinha pra descer e subir, fazendo essajustidade Tchau, 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 tchau Atle a xerequinha pra descer e deixar ser Tchau, 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 tchau Obrigado.